Olá, pessoas lindas do meu coração, aqui é o Túlio e estamos de volta, gente, com Bob Esponja da Cosmic Shake no canal. Episódio passado a gente começou o novo mundo, que é a aventura, se eu não me engano, pelo holandês voador. Holandês voador é o nome dele ou do barco? O que importa é que a gente tem que ajudar esse bichão verde a recuperar o barco dele. Prêmio desbloqueado por quê? Esponja procurado. Por quê? Era, tipo, pra bater no personagem de história? Atinge 25 NPCs. Nossa, que horrível. Eu amei. É, gente, é Bob Esponja, é o carão. A gente tem que recuperar o barco dele e recuperar o abacaxi, a casa do Bob Esponja, né, no caso, que tá junto com o barco do coleguinha verde ali. Gente, se vocês estão curtindo essa nossa aventura por Bob Esponja, não esqueça de deixar o like, é muito importante pra mim, é importante pra avaliação do vídeo. Muito obrigado, vamos continuar. Antes, eu quero trocar roupinha, porque já... Olha que legal os mundos desbloqueados. A gente desbloqueou metade. Podemos considerar que, então, a gente tá quase na metade do jogo? Acredito que sim, né? Olha aqui, colete biscoito da sorte. Não coletamos nenhum. Objetivo secundário. Karate, centro da fenda do biquíni. Ah, o biscoito secundário fica no outro mundo, então, da véia lá. E essa aqui começa a coletar meias, encontra o esconderijo do mancha, que a gente não viu ainda. Tá, a gente liberou mais negócio... Não, né? Ah, é com moedas... Ah, entendi, gente, entendi. Então, com as moedas, a gente vai liberando os níveis de roupas, entendi. Então, coletar moedas nesse jogo é extremamente importante. Saquei. Bom, eu quero jogar agora, então, com o Bob Ponga de... Criança excêntrica. Fantasia perfeita para visitar o mundo da lua. A gente usou pouquinho essa no começo de gameplay e eu gostei muito. Ele com a aluvinho. Opa, esqueci de trazer o protetor, só peguei. Que? Ah, tá. Provavelmente, as moedas douradas, a gente só consegue fazer aqueles objetivos... É por isso que eu tô com poucas secundários. Possivelmente é isso. Ai, que ódio. Ó. Mais geleia. Ah, curtiram? E aí, tem que ficar fazendo backtrack no jogo. Espero que ninguém precise de salva-vidas. Ah, essas meias são mais salgadas que água marinha. Que nojo. Para de chutar areia na minha boca. Eu tô de dieta. Que nojo. Ai. E você, só fica andando? Ai. Gente. Ai, 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 ai. Entendido, pronto. Opa, aqui tem um rolê. Que é, tipo, pra voltar pra... Ah, tá. É só pra voltar, no caso. Nossa, quase que eu encosto na água. Água dentro da água? O Bobinho faz bem. É, gente. Água dentro da água no Bob Ponga. Vocês ficam aí falando, nossa, mas como assim tem água dentro do mar do Bob Esponja? Uai, gente. Justamente por ser água é que tem que ter mar, né? É o mar dentro do mar. Não existe nada de estranho. Pra mim, tá super normal. Nossa senhora, olha isso, gente. O limbo. Eles não se importam também em ser batidos. Aqueles caras acham que são famosos. Tá, pera. Deixa eu voltar pra cá. Agora que eu vi que ali tinha uma setinha de meia. Porque eu voltei pra área principal sem querer, na real. Não era isso que eu queria fazer. Essa música de um jeito bizarro tá me lembrando Banjo-Kazooie, gente. O jogo de plataforma que eu comentei com vocês episódio passado. Espero que muita gente conheça Banjo-Kazooie, né, gente? É porque como é um jogo antigo, a geração de hoje, dos jovens, não conhece. Só a minha que é a mais velha que cresceu jogando em T64, né? Nossa, tadinho. Ai! Morri. Que ódio, gente. Olha os bichos todos em cima de mim. A cara do Lopes Conja. Mas tipo... Esse jogo, ele quase não te pune por morrer, na real. Tipo, você não tem que voltar grande, espátula, ou você não perde nada por morrer, sabe? Então, meio que foda os... Doce e grudento. Doce e grudento. Doce e grudento. Até então, eu só coletei duas moedas douradas, né, velho? Que ódio. Mas essa música tá me lembrando muito do Banjo-Kazooie, gente. Desculpe, não é nada, pessoal. Um pouquinho faz bem. Banjo-Kazooie também tem fase de mar. Nossa, Bob, você podia... Essas meias são mais salgadas que água marinha. Você podia calar a boca. Só uns segundinhos pra eu conseguir concluir meus raciocínios, né, gente? Em plena nenhuma de Bob Esponja, eu consigo concluir o que eu tô falando. Bob Esponja sempre me interrompe. Que ódio. Que ódio que eu tenho isso. Eu já perco meu raciocínio fácil. Ah, tá. Pra lá, né? Cala a boca, seu embuste. Pra lá, né? A gente tem que ir planando, eu acho. Esses chiques, eles são meio medonhos, né? Eles ficam olhando pra você. Um pouquinho faz bem. E aqui? Que que é isso? É só pra mudar as plataformas? Ah, nossa. Então tá, né? Mais geléia. Mais geléia. Mas a gente veio daqui, não viemos? A gente veio daqui. É porque as bolhas... Gente. Ai, que agonia que esse jogo dá. As bolhas, mesmo que você estiver coletado, se você morrer, elas voltam tudo no mapa. Isso é ótimo pra farmar ponto, né? Mas pra você saber onde você já passou ou não, é péssimo. Elas... Oh, eu preciso... Eu precisava de vocês ali, na verdade. Tá, ok. Vamos por esse caminho. Por que tem isso? Só pra pegar umas bolhas aleatórias também, eu não sei. Esse jogo está cheio de aleatoriedades. Opa! Você se importa mesmo. Bom, querido. E aqui? Olha lá, tá vendo? Que porcaria, gente. As moedas douradas, tudo locada com o poder que você não tem. Aí você tem que ficar fazendo backtracking. Não, e é uma coisa que vai entender, né? Que é pra liberar roupa, pra você poder usar. Só que se você já tiver passado as fases... Dá pra ver a praia inteira daqui. O que adianta você liberar? Ai, que horror. Esse timing pra você voar... Ele lembrou muito... Zelda Breath of the Wild e Genjin também, que é a mesma coisa. Ah, não, cara. Então se eu apertar mais uma vez, esse botão... Né? Eu quero usar a prancha. Ok. Pra cá, né? Parece que eu não chego na última. Que saudade que eu tava sentindo de vocês, hein? Suas embuchas. Ai, 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 ai. Nossa, quase. Quase que eu bato nessa aqui. Tô batendo nela, ela explode. Na minha cara, eu perco vida. O Larry tá ali? Não, e vocês viram que o áudio bugou de novo, né? Gente. Ah, eu não vou ficar... Ah, será que eu vou ser otário? Ficar fazendo isso? O jogo quer que eu faça? Ah, não vou, não. Ele quer que eu fique pulando de negocinho, negocinho, pra pegar as bolhas. Eu não vou fazer isso, não. A geleia? Só a geleiazinha? Ah, essa não vale isso tudo, não, meu amor. Sinto muito. Sinto muito. Tu não vale isso tudo, não. Mais geleia. Opa! Aí sim. Opa. O nome daquele bicho era cidadão de bem? Eu não li direito. E o Larry lá, né? Que bonitinho esses aí. Ei, será que você pode se livrar dessas abominações de geleia? Posso, meu amor. Ah, entendi. Entendi. Olha, que doideira essa aqui, hein? Ah lá. Caramba, olha. Doce grudento. Tem outro ali também. Ai, 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 ai. Você tem que ficar re-chicoteando com ela. Olha lá, ó. Entendeu? Formato perfeito. Que surto. Tem outro ali. Mas essas bolas não me dão dano, né? Suíze. Olha, eu adoro tomar banho de sol, mas se possível, podem agilizar aí. Bob Esponja, Patrick, também vieram pra cá? Ah, achei que tinha sido somente eu e as anchovas. Como chegaram aqui? Ah, olha, falamos disso depois. O importante agora é levar você, as anchovas e meu abacaxi de volta à fenda do biquíni. Onde estão as anchovas? Aquele lagostim nos encurralou e fez os lacaios de geleia nos prenderem em naufrágios por toda a lagoa. Ele disse que não éramos piratas de verdade. Não é culpa minha se tenho alergia a tapaúlho. Gente, essas ilustrações. Meu Deus do céu, eu tô amando. Que nojo. Fica calmo, Larry. Vamos resgatar todo mundo da fenda do biquíni que está preso aqui. Os nossos nomes não são Bob Esponja e Patrick, os... 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 piratões. Esse nome não é muito assustador. Estamos trabalhando nisso. Obrigado, Bob Esponja. Vou pra casa me bronzear e malhar. Olha, legal, hein? Balance como pirata. Nova habilidade? Desbloqueada? Ah, esse é o negócio da Sandy, né? Do Battle for Bikini Bottom. Legal. Ah... Esse pântano é meio sinistro. É o tipo de lugar que tem piratas fantasmas. Ixi. Então vamos trocar de roupa e vamos usar um... Deixa eu ver. A gente ainda não usou esse aqui, esse Bob Primitivo, né? Mas é porque eu tô guardando ele para um outro momento. Temos o escoteiro. Vamos usar o escoteiro? É, comprar aqui. Ele tem a mochilinha. Que bonitinho. Ele tem a mochilinha. Que isso? Nossa, esses bichos. Gente, o surto. Ai, merda. Tá, não é igual da Sandy, então. Porque a Sandy consegue dar um pulo depois disso. Do Bob Esponja, não. Entendi. Foi isso que me matou. Ou foi a burrice mesmo, né? Vamos vir para esse caminho? Aqui, ó. Gente... A geleza agora é um... É um escubinho. Equipe Rocket decolando de novo. Parece o Bob Esponja, inclusive. Bob Esponja de Leia. Olha. Peguei. Ele adora esses bichos. Eu tenho insegurança. Olha como eu vou. Mei. 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 Insuportáveis. Nossa. Igual Bob Esponja mesmo. Coitado. Nossa. Que insuportável. E aqui, hein? E esse aqui? Doce e grudento. Doce e grudento. Ó. Ah, que legal. E ele me teleporta de volta. Amei. Olha só. Mei. Pode ir. Mei. Mei. Nossa. Que insuportável, gente. Pelo amor de Deus. Mei. 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 Eu amo essa música. Ih. Meu controle tá acabando a bateria. Não é de boa. Eu acho que dá pra... Dá pra pelo menos encerrar esse episódio. Veremos. Veremos. Mas eu tenho pilhas extras. Então isso tá de boa. Pôs ali, hein? Um pouquinho faz bem. Ó. Consegui. Olha aí. Você tá aqui sozinho? Ok. Prêmio desbloqueado? Por quê? Fanático da música? Por quê? Isso era um easter egg? Escuti pancadão fazendo um solo com paz e tranquilidade. Ok. Escutamos, então. Eu achei que... A gente tem que encontrar o cachorrinho do plantão, né, gente? Quase. Obrigado, Patrick. Obrigado. Mei. Elaiá. Elaiá. Pedido pronto. Meep, meep, meep. Ai. Ai, 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 ai. Gente. Puts, grila. Eu juro que eu confundo os... Pão, obrigado, Patrick. Obrigado. Lula K. Você fala que você joga jogos de plataforma mesmo? Falo, gente. É porque eu confundo os controles, inferno. Mei. Não, Patrick! Esse jogo não é gostar, cê. Insuportável, coitada. Nem olha na minha cara. Parar a música do nada, tipo assim. Pronto. Agora eu vou ter que voltar tudo? Mas eu não quero voltar tudo. Acho que agora eu vou ter que voltar tudo, né? Uh, mais geleia! Vambora, pranchona. Olha só quantos navios abandonados, Patrick! Aposto que se a gente limpar esses destroços e colocar essas meias nos mastros, vai parecer que o holandês tem uma frota enorme e todos saberiam que ele voltou. Bob Esponja, seu plano é incrível. Mas os mastros não têm pés. Como vamos colocar meias neles? Com cuidado, Patrick. Vamos lá! Agora essa música vai ficar na cabeça. Peguei! Pra cá Seguir o objetivo É o mesmo minigame, gente Não, é bonitinho, tipo, em contextos diferentes Não, ok Não, bonitinho Bonitinho, eu gostei, eu gostei, hein Uma cutscene só pra isso, pra quê? Pra comer Ai Quebrar a caixa, né? Destrua mil tiques Uau Legal Tem alguma coisinha pra cá Nossa senhora Menina toda bugada Toda burra também Bugada e burra Ai, que ódio, gente Que não dá pra macetar Posso macetar? Não, você não consegue Nunca vi um peixe como esse Então vamos seguir pra cá Insuportável Mais uma Burrão, hein Mais um minigame De macetar o botão Ah, é uma prancha lá em cima Legal Não, é as meias, né, cara Socorro Muito bonitinho Muito bonitinho É aqui É aqui Eu tô gostando dessas fases grandonas Eu tô achando bem divertido E se eu não me engano Esse Bob Esponja tá tendo mais músicas Do que o Battle for Bikiniboron Battle for Bikiniboron Ele recicla Tipo as mesmas Ele recicla As mesmas duas músicas Um jogo inteiro Tipo assim Empurrei ela pra zona Toda burra Tô se grudento Tô se grudento Eita Acabou a irritação Um pouquinho Faz bem Nossa senhora Grande bicho, né Esse cara podia dar dano nos bichos Deixa eu matar um insuportável ali em cima Parabéns Parabéns Um pouquinho Faz bem Vira bugando o bicho Falta mais quem Pedido pronto De embuste Ai Ai Quem mais tá vivo Que eu tenho que macetar ainda Cadê o bicho Já que eu não passo essa poeira Do cacete Ah, tem um aqui Otário Achei que era Passagem secreta ali Caminho secreto Doce e grudento Aqui tem coisa, né Eu acho que eu consigo ir Tá achando o plan Então você tá aqui Pedido Pronto Poxa Eu queria encontrar ele Aqui É um excelente lugar Pra ele tá, né O que é essa placa? Não entendi Essa porca Será que é pra subir? Tipo assim É pra subir Entendi É pra tipo Cortar caminho Entendi 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 E pra Opa Meu controle descarregou, né Meninas Peraí Deixa eu pegar a pilha, gente Voltei, galera Então eu vou seguir pra cá, né Eu acho que é o caminho mais óbvio A se fazer Tem aqui também, viu Tem aqui também, viu E aqui lida pra onde? Uh, mais geleia Pra lugar nenhum, né Liga pro meu desgosto Ô Ô Ô bicho do Plankton Podia tá aqui, né Um toque Amarelo Também Deveria de muito bom grado Eu vou Eu vou em todos esses barquinhos Todos eles Apesar que eu acho que o bicho não tá em nenhum deles Eu vou em todo Ah Cacete Você se importa mesmo É, mais ou menos Não sei Se importar É a palavra certa Bob Ponga Ah lá Que ódio O bicho não tá em lugar nenhum Ele fica numa bolha, né Agora que eu pensei aqui Eu pelo menos achei ele na fase passada Numa bolha Thinking Pararararam Pararam Pão Parararam Hum Tem notas de alga Todo mundo dormindo com a música Com essa música na cabeça hoje Pararararam Parararam Tem notas de alga podre Ó quem tá aqui Pinsa roça Tipo Barbossa, né Eu sabia Por quê? Basta A sua frente está o famoso pirata Pinsa roça Preciso de idiotas Digo De uma tripulação Para transportar Compartilhar Meu tesouro Não, peraí Ah, sim É tesouro mesmo Puxa vida Um tesouro Certo Vocês parecem Merecedores Disponíveis Disponíveis Bem Para compartilhar Meu tesouro Vocês precisam Tirar ele De uma embarcação Naufragada Ela acertou Algumas rochas No meio da lagoa Alguém Que claramente Não era eu Estava lendo O mapa Ao contrário Entendi Enfim Enfim Eu mesmo Poderia Recuperar O tesouro Mas sou rico Demais Para fazer Trabalho Braçal Nossa, gente É mesmo Um dia De sorte Patrick Vamos poder Provar Que somos Piratas Com esse Tesouro É, isso mesmo Tecnicamente Não vão Não Não vou Preparar Papelada Nenhuma Para registrar Uma tripulação E nem Pagar As taxas Mas a gente Vai ganhar Nomes De piratas Claro Por que não Então Estamos Prontos Ai Que divertido Eu vou Colocar de novo A roupinha De pirata dele Que eu achei Muito bonitinho E para combinar Com o tema Também Muito fofinho Vamos planar Eu sei Como planar O jogo O jogo Tutorial Cara A gente está na metade Do game Já Pelo amor de Deus Ok Está na metade Do tutorial Mas está toda Burrona Também morrendo Não é Túlhaca Ah Tá É o gancho Ai Que burro Aqui Pedido Pronto Pedido Pronto Eu adoro piratas Gente É um tema Que me agrada Bastante Gosto tão bonitinho Ah não Cara Esse rolê Da pizza O curso Eu faço Vambora Voltamos Ali é uma espátula Não Isso aqui é área nova Dá para enxergar as bolhas Bem de longe Então eu iria conseguir Enxergar do plankton É aquilo ali Não é Gente Eu acho que eu estou vendo O bichinho Eu acho que eu estou vendo Mas por via das dúvidas Ah eu não posso ir ali Não posso ir para cá Que está loucada Essa Paragona Ódio Gente Não Quando que eu vou conseguir Vocês querem apostar quanto? Que esse negócio de A brica de aldos Eu só vou aprender No último mundo Vai vendo Mais geleia Mais geleia Que nojo Tá Mas antes da gente Ir para a sereia A gente vai nadar A gente vai dar nadada Não Mas isso Isso é completamente surto Gente O Bob Esponja Lá no fundo do mar Puts Eu voltei tudo Nossa Calma aí gente Ai vou dar um corte Nessa gameplay Porque preguiça É porque dá impressão Sabe essa estrelinha Que o Bob Esponja faz? Eu estava com a impressão Que eu conseguia fazer isso no A Mas aí quando eu aperto o B Não Não rola não Pera Antes de eu conversar Com essa sereiona ali Tomando banho de sol Eu quero Escalar Pedido pronto Essa parte O O de tiques Não consigo já pular Aqui Não consigo Caguei O que que essas espátulas douradas fazem? O cara me explica O que que essas douradas espátulas fazem? Elas fazem uma nova ideia né Oi sereiona Ela parece a Xereca Meu Deus do céu Ai eu estava nesse jogo gente Essa Ilustração horrorosa Com licença moça Por que está triste? Ai porque eu Perdi a alegria E sem ela Eu não posso cantar O que é tipo Nada legal Para uma sereia e tal Essa aqui é o seu divertidamente moça E não está na sua geladeira Sempre que eu quero ficar alegre Abro a minha geladeira Ah não cara A última vez que eu fiquei alegre Foi tipo Quando eu estava Dançando com as minhas amigas Sacou? Mas elas não estão aqui E mesmo que estivessem Não tem música tocando Eu estava dançando Com as minhas amigas Sacou? Nossa Ai que ranço Mas a música está em todo lugar Você só precisa de um instrumento E do ritmo do seu coração Bob Esponja Vamos tocar uma música Ai que delícia É música doida Depois que tal Um encontro dançante Patrick Que boa Mas como amigos tá Eu prometi pra mim mesma Que eu nunca mais ia namorar Com um balão Agora eu só saio com piratas Epa Não olha pra mim não E que tal Balões piratas Vamos lá Patrick Aposto que vamos achar Alguma coisa por aqui Que possa ser usada Como instrumento Ai vamos poder tocar Uma música Mas desde quando O Patrick virou hétero? Não entendi Nem eu Faça música Amei Isso aqui Ah tá Laranja Laranja Azul Vermelho Verde Laranja 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 Azul Vermelho Laranja 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 Azul É isso? Laranja Laranja Azul Vermelho Verde Laranja 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 Azul Vermelho Verde Laranja 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 Azul Vermelho Verde E laranja Pronto GG Que bosta, hein Que desejáveis Boa viagem, meus amigos musicais Olha Lacrou, hein, filha E se eu vier pra cá? Ô, inferno, não Que gosmento Eu vou voltar tudo, não vou? Nossa, que ódio Esse checkpoint na PQP Mais geleia Eu tenho certeza que aqui não vai ter nada Quer ver? É só geleia Ah, pelo menos tem uma prancha, né Pelo menos tem uma pranchinha Pra eu não precisar fazer essa plataforma maldita Nossa, como eu detesto Ô, sereias Eu preciso fazer tudo de novo, não, né? Podemos ter um encontro agora? Ah, depois Depois Depois, Patrick, depois Sossega a perereca inflável Essa viagem aérea não parece ser segura Vou desbloquear o negócio agora? Eu já tinha? Ah, os bichinhos voando Que gracinha Bom, galera Eu não vi que o negócio ia explodir na minha cara Chegamos no próximo checkpoint E a gente vai continuar a nossa aventura Ah não, aquele é um baú Que droga A gente vai continuar a nossa aventura No próximo episódio, tá bem? Se vocês estão curtindo Não esqueça de deixar o like É muito importante pra mim Importante pra avaliação do vídeo Tô passando o olho assim Pra ver se eu encontro o bicho do... Só se for aquele negócio que tá lá longe, né? Enfim, gente Beijos Obrigado E a gente se vê No próximo episódio Eu fui!